Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de Fernando Collor de Melo por corrupção e lavagem de dinheiro em caso da Lava Jato. A repórter Catiúcia Sotomayor de Brasília traz as últimas informações. Catiúcia. Pois é, já a maioria, são seis votos. O ex-presidente Fernando Collor de Melo, que sofreu um impeachment em 1992, foi investigado em um desdobramento da Operação Lava Jato e virou réu em 2017. Acusado de comandar organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cinco ministros seguiram o relator, ministro Edson Fachin, votando então a favor da condenação. Foram Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e André Mendonça, que só não acatou a denúncia de organização criminosa. Ele considera que houve associação criminosa, um crime mais simples e por isso com pena menor. Nunes Marques foi o único a votar e divergir até agora. Ele considerou que a denúncia, que envolve outros dois réus, Pedro Paulo Ramos, que foi ministro de Collor quando ele era presidente e é apontado como operador particular dele. E Luiz Amorim, que é diretor executivo do conglomerado de mídia do ex-senador e é tratado pela acusação como administrador de empresas de Collor. Bem, essa decisão foi baseada apenas, segundo Nunes Marques, essa denúncia foi baseada apenas em acordos de delação premiada do doleiro Alberto Youssef, do ex-diretor da Petrobras, gestor Cerveró e do empresário Ricardo Pessoa e por isso deveria ser rejeitada por falta de provas. A ação penal, entretanto, contaria também com documentos como registros de entrada em empresas e mensagens trocadas entre os suspeitos. O caso trata de supostas irregularidades na BR Distribuidora e o grupo do Collor teria recebido quase 30 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014 para facilitar contratos de troca de bandeiras de postos de combustível com a antiga subsidiária da Petrobras e como contrapartida por ter facilitado esses contratos. Hoje devem votar, então, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber. A grande questão agora está no cálculo da pena. Ao apresentar a denúncia, a PGR sustentou que o ex-presidente Fernando Collor fosse condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. O ministro Fachin propôs já uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de uma multa de 1 milhão e 600 mil reais. Entretanto, não há consenso sobre repetição ou continuidade no crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, e a tese pode impactar na pena. Se for considerado crime de repetição ou um crime reiterado, como prevê o relator, a pena é maior que no caso de continuidade, como atestam os demais ministros. Eu volto com vocês. A gente acompanha esse julgamento, a sequência, mas a maioria já está formada pela condenação. Catiúcio Sotomar, de Brasília. Até já.